Pessoal, tudo bem? Sou o Rafael Cortez e eu estou no filme de Dona Ralph, dublando um personagem de férias. O Ralph Piloturbo? Tá mudando de jogo? Sim, e o Rafael Cortez é sem dúvida o melhor de todo o elenco. Eu confesso! Isso aqui não tá no texto, tá? É um bifão que a gente vai colocar e vamos ver se a Disney aprova ou não. Obrigado, Disney. Muito legal. Bem-vindos à estação central de jogos. Trens com destino a todos os jogos já vão partir. Vocês todos estão convidados para assistir a gente a partir do dia 4 de janeiro de 2013 em todo o Brasil, em todos os melhores cinemas, também em versão 3D. Estou muito feliz, muito emocionado, de verdade. Corta. Estou muito feliz, muito feliz. Abertura 9. "? Abertura 10. O que é isso?